15 de outubro, dia dos professores, que os professores, tão sacrificados que são, e que nesta época de pandemia sofrem tanto, se viram de ponta cabeça para poder dar suas aulas, possam ser recompensados com o reconhecimento e o carinho dos alunos, e claro, com o reconhecimento profissional dos seus empregadores. Até mais.